Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, a decisão sobre o futuro do Brasil nas mãos do Senado. Eu entrevisto o cientista político Roberto Romano, professor de ética e filosofia política da Unicamp, professor obrigada por estar conosco nesse dia. Nós todos entendemos que democracia é obra em permanente construção. Dois dos quatro presidentes eleitos, depois da democratização do país, foram alvo de processo de impeachment. Que indicador é esse, professor? A democracia brasileira é jovem e frágil, como falou ontem a presidente Dilma? E eu pergunto, por isso mesmo vulnerável? Sim, com certeza. Você tem uma história do Estado brasileiro que é de autoritarismo, centralização e falta de democracia. Então, é uma falsa federação, nós não temos uma federação de fato. E tudo isso converge para uma fragilidade muito grande, que é do relacionamento da presidência da República com os outros poderes, sobretudo com o Legislativo. Eu peço licença ao senhor um minuto. Aécio Neves está agora falando, vamos, como o senhor falou, dessa relação, vamos ver aécio Neves no Senado. Na verdade, senadora Anastasia, ao ver, ao perceber, ao ouvir as análises feitas, não apenas pelos políticos, mas pelos cidadãos brasileiros, a partir do trabalho desenvolvido por vossa excelência nessa histórica missão, encontrei numa frase ou numa citação de um outro conterrâneo nosso, Afonso Arinos de Melo Franco, algo que resume com exatidão o que para tantos brasileiros e mineiros em especial se transformou vossa excelência. Disse certa vez Afonso Arinos, que foi nosso colega na Constituinte, na Câmara dos Deputados, e abro para ele aspas, presidente Renan Calheiros. Disse o grande mestre, Minas é o centro, e o centro não quer dizer imobilidade, porém peso, densidade, nucleação, vigilância atenta, ação refletida, mas fatal e decisiva. Vossa excelência, senadora Anastasia, foi Minas na sua grandeza e na sua integridade, em cada um dos passos que deu para apresentar ao Brasil, através dos seus representantes no Senado Federal, uma histórica... Professor Roberto Romano, vimos agora as palavras de Aécio Neves, e ele faz aí uma exaltação a Minas Gerais e também ao senador Anastasia, parceiro político de Aécio em Minas Gerais. Como é que o senhor entende, num dia como hoje, Aécio começar falando e o início da fala dele ser esse tributo tão claro ao Estado dele e à Anastasia, parceiro político? Olha, Maria Lídia, eu esperava que, espero que ele continue fazendo apologia do Luleste e da Dilmásia, não é? Porque ele abandonou os seus colegas candidatos a presidente da República do PSDB, na eleição de Luiz Inácio da Silva, ele se uniu a Luiz Inácio, e na eleição de Anastasia, ele uniu Dilma e Anastasia. Esse é um ponto gravíssimo da democracia brasileira e dos partidos políticos brasileiros. Os interesses das lideranças ocasionais falam mais alto do que os programas, do que o compromisso com a nação, do compromisso com a sociedade. Então, enquanto nós não tivermos lideranças que pensem em termos de Estado e de sociedade, nós teremos esse triste espetáculo. As instituições estão em pleno funcionamento, como muitos diziam, como se fosse uma compensação pela gravidade da crise? Não, não. Desde o começo, Maria Lídia, eu disse para os seus colegas e para os meus colegas que as instituições do Estado brasileiro estão em frangalhos, não é? E que é necessário urgentemente uma reformulação do Estado, da governabilidade, dos partidos políticos e também da sociedade brasileira. Enquanto nós tivermos essa facilidade para o arbítrio, não é? De todas as partes, de todos os lados, e não tivermos o apoio da lei, evidentemente que nós estaremos com instituições em frangalhos. Michel Temer possivelmente vá assumir, tudo indica que o impeachment vá ser admitido, como nós estamos acompanhando. A minha indagação é, está nas mãos de Michel Temer evitar a agitação social prometida por movimentos sociais, pelo PT, como reação a esse processo de impeachment, que eles acham que é golpe, que é ilegítimo? Temer tem habilidade, tem estatura política, capital político para o controle das forças sociais do país? Maria Lídia, Michel Temer é um professor de direito, conhece a Constituição profundamente, mas nunca foi um executivo, ele sempre trabalhou no legislativo, ele nunca teve liderança dentro do seu partido de fato, ele herdou o PMDB de São Paulo, de Orestes Coerce, ele não tem essa carisma, não é? Que tinha, por exemplo, vamos pensar no Mari Covas, vamos pensar no Ulisses Guimarães, etc., ele não tem esse carisma. E que perfil ele está exibindo nessas articulações políticas que antecedem a possível posse? Ele está exibindo uma figura que é mais do mesmo, aquela tristeza que nós conhecemos na política brasileira. Mesmo com o recuo na redução de ministérios e recuo naquele toma lá da cá que estava tão explícito? Mas veja, só no campo que é o meu, que é da universidade. Primeiro ele anuncia para um Ministério de Ciência e Tecnologia que está praticamente falido, um bispo ligado ao Edir Macedo. Recuou. Recuou e agora colocou Gilberto Kassab. Qual é o passado de Gilberto Kassab nesse campo de Ciência e Tecnologia? Não sabemos. O grande aval é o apoio a Michel Temer no Congresso. Então, veja, nós estamos em pleno domínio do Edando que se recebe e não de um projeto inovador como aconteceu no período de Itamar Franco. E que resultou no plano real e resultou no governo Fernando Henrique Cardoso. O senhor não acredita, pelo que está dizendo, que Michel Temer possa surpreender num governo em que ele consiga um amplo pacto nacional para aprovação das medidas que favoreçam um ajuste da economia e superação da crise política? Olha, o único campo em que eu vejo que há alguma possibilidade de manter credibilidade é o campo da economia mantido por Henrique Meirelles e por seus pares. Nos demais campos, nós não estamos vendo novidades e, sobretudo, não estamos vendo planos capazes de serem assumidos pela sociedade. Então, nesse caso, volto à afirmação com muita tristeza que nós estamos vendo mais do mesmo. Professor, a última questão é sobre o PT. O PT que ficou todos esses anos no poder e tudo indica que vai deixar o poder, embora continue afirmando que vai lutar até o fim, tem esperança de, na última decisão em plenário do Senado, reverta aquilo que pareça tão difícil para tantos analistas. Mas, de qualquer forma, eu quero ouvir do senhor o futuro do PT. Com essa crise, com o processo de impeachment, o PT conseguiu se aproximar, reaproximar da militância, das bases do partido, mobilizá-las nesses protestos e também dos movimentos sociais. O PT está a caminho de um resgate de imagem que ficou tão combalida e atingida, não apenas pelo desastre do governo Dilma, mas pelas denúncias de corrupção da Lava Jato? Isso vai depender exclusivamente do PT. Se o PT abandonar essa política absolutamente suicida, de ser dirigida por um homem apenas, que impõe a sua vontade, inclusive designando a candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, designando o candidato a prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, isso é, dominando toda a máquina do partido, sem ouvir, inclusive os escalões intermediários, evidentemente que ele não tem futuro. Agora, ele pode tentar, por exemplo, modificar o programa do partido, adequar a realidade atual. Ele pode se aproximar, de fato, no cotidiano das militâncias. Ele pode democratizar os seus procedimentos internos, que não têm sido democráticos. Por exemplo, o que tem hegemonia hoje no PT são as bancadas do Senado, as bancadas federais da Câmara e das Assembleias Legislativas e os governadores, a militância babal. Então, se ele não modificar isso, evidentemente o futuro dele é pequeno. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.